Salve, salve, guerreiro! Eu tô ligado que às vezes, mano, você não consegue dar aquele padrão econômico de vida sonhado pro teu filho, não consegue presentear com aqueles bens materiais que você sonhava, só que é o seguinte, se você oferece teu amor, teu respeito, teu carinho, teu afeto, se você é aquele braço que acolhe, aquele que abraça, aquele que protege na hora da guerra, aquele que não abandona, você merece todo o meu respeito e meus parabéns na data de hoje, porque você é um pai de verdade, fechou? Feliz dia dos pais pros verdadeiros, tamo junto! Feliz dia dos pais! Pra aqueles que são bons pais e não recebem uma mensagem, o sentimento é de ingratidão e falta de reconhecimento. Pra aqueles que não foram bons pais durante um tempo, reconheceram o erro e tentaram recuperar o tempo perdido, mas não conseguiram, eles têm um sentimento de estar colhendo o que plantou e infelizmente não conseguir ser o pai que gostaria de ser. Pra aqueles que nunca tiveram o pai presente e ainda não tem, é um dia frio, triste e que talvez você não veja a hora de passar, pra aqueles que perderam o pai. Hoje é o dia que você não vai conseguir mandar aquela mensagem, visitar, dar aquele abraço e levar aquele presente que você sempre levava.